Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui no GTA V Mods e hoje galera, estamos aqui com esse Audi A3 2.0 Turbo. Olha o carro que a gente vai dar fuga na polícia hoje. Audizinho A3. Galera, esse carro aqui é um carro muito esperto, né? Olha esse carro. Vamos dar um 360 aqui para mostrar para vocês. Olha a frente galera. Lindo, hein? Muito bonito. Vamos dar uma olhada na interna dele aqui. E lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa que like aí que ajuda demais. E também ativa o sininho para você receber todas as notificações dos novos vídeos, fechou? Olha a interna aí do nosso Audi A3. Bem bonitinho, né? Teto preto. Cara, eu acho muito bonito. Teto preto nos carros. Nossa, dá uma pegada muito esportiva, né? O teto preto. Mas é isso galera. Eu não sei se esse carro tem teto. Tem teto? Tem teto solar, mano. Só que aqui ele está tampado ali, né? Está fechado. Mas é isso. Farolzinho tudo ok, hein? Bora. O que a gente vai fazer hoje? Estou aqui com o Franklin. A gente vai fazer um assalto, galera. Nessa agência bancária. E essa agência bancária é uma agência mais afastada da cidade. Então, eu acho que ela tem muita grana, né? Que essa região que ela fica aqui é onde o povo rico do GTA V mora, né? Que é perto da praia. Então, bora fazer um assalto nessa agência bancária, beleza? Vamos saindo aqui. Vem carro ali, não? Aceleradinha, galera. Nossa, mano. Ele é pancada, viu? Lembrando que esse carro está todo tunado. Não está original. Está todo modificado da Los Santos Customs. Está blindado. Pneu à prova de balas para a gente não ter problemas com o pneu. Nossa, ele está correndo, rapaziada. Nossa, chegando nos 200 km por hora. Ele não é um RS-3, né? É um A3, galera. Um RS-3 é bala, mano. Depois a gente vai pegar um RS-3 para poder fazer o assalto. Beleza? Vamos iniciar um assalto. Já vamos sair aqui, ó. Vambora. Cara, tinha que colocar uma máscara, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar, galera. Inventário, máscara. Eu quero colocar bandana. Isso aí. Vambora, vambora. Bora que isso aqui é um assalto. Deita, deita, amigão. Deita, amigão. Deita, deita. Deita todo mundo quietinho. Galera, eu vou ter que trocar de arma aqui. Colocar essa escopeta, porque a escopeta é um tiro só na câmera, mano. E já era. Já derruba tudo. Tem que destruir todas as câmeras. Tem uma aqui no fundo. Pronto. Aí a gente não vai ser monitorado durante a ação. Bora, quem é o gerente? Quem é o gerente? Quem é o gerente? Eu vou trocar de arma, galera. Quem é o gerente? Não sei quem é. É você. Bora. Minha intimidação ali está na metade. Estou com pouca munição. Eu tinha que ter passado na loja de armas para ter comprado mais munição. Gente, quem é o gerente que está brincando com a minha cara que não quer abrir? É você, né? Eu estou achando que é a mulher. Mano, você está muito devagar, cara. Vambora. Olhe, vamos embora. Vamos borrar. Que isso aí logo. Vambora. Sem massagem, rapaziada. Aqui é sem massagem. Ó, a gente está com os planos aqui de roubar pelo menos um milhão de reais, hein? Vamos ver se a gente vai conseguir isso. Abre a outra porta. Eita, poxa. Cheio do dinheiro, galera. Falei com vocês, mano? Essa agência aqui é tiro e queda. Abriu logo. Beleza. Tira a arma aqui da mão. Mano, não está dando a opção de pegar o dinheiro. Agora deu. Liberou o cash. Vamos lá, galera. Já foi 80 contos. 120. Nossa, mano. Sério que não vai dar um milhão? Só esse pouquinho aqui. 430. Vai dar quase um milhão. Porque tem mais esse bolote aqui, ó. Esse monte de dinheiro ainda para pegar. 440. 50. Nossa, cada malotezinho aqui é 10, né? Vambora. Já foi 600k. Galera, a gente tem que planejar uma fuga, hein? Tem a favela do morro que a gente pode subir para lá. Mas a favela do morro está manjada. Porque no último vídeo de GTA V de fuga aí, a gente foi, né? Para a favela do campinho. Favela do campinho não. Favela do morro. Estou achando que eu vou para a floresta. Vamos ver, vamos ver. Ok, fuga concluída. Beleza. Quase, quase um milhão, rapaziada. Foi por pouco. Mano, a polícia aqui dentro. A polícia aqui dentro. A polícia aqui dentro. Cara, eu já estou dando fuga, velho. A polícia já estava aqui. Tá louco, velho. Vocês é louco? Galera, a polícia chegou na calada. Tá, poxa, mano. A polícia. Vai, 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 vai. Mano, a polícia chegou na calada, rapaziada. Tá louco. Vamos embora. Estamos indo de fuga já. Pô, tem que pegar para a Loçã, senão nós não aguentamos não, viu? Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Passa por baixo. Vamos embora. Vamos embora, áudiozinho A3. Ó, pô, a polícia aqui, mano. Encostada, rapaziada. Encostada, eu só esperando passar. Toma, ali. Pô, a polícia estava estacionada esperando passar. A polícia está de raro. Meu Deus, eu vou morrer. Não vou trocar tiro com a polícia mais, não. Ela está revidando muito. Ah, já era, velho. Nossa, a polícia está rasgando, galera. Lá ele. Eita, o áudiozinho A3 cortando de giro. Ih, galera. A polícia já não está conseguindo nos alcançar mais, não. Sobe aqui, sobe aqui. Ah, mano. A polícia, a polícia, a polícia. Volta, 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 volta. Sobe na entrada do hotel, na entrada do hotel. Nossa, a polícia já... Mano, pinote perfeito, cara. Fuga perfeita existe, viu, galera. Foi essa aqui agora. Nossa, eu achei que tinha uma saída aqui, mano. É aqui, é aqui. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Nossa, eu ia dar fuga agora. A polícia lá do cemitério, eu acho que ela conseguiu me ver. Não sei, mano. Se a gente ia conseguir dar fuga. Bom, acho que vai ser uma das fugas mais rápidas que eu já fiz aqui no GTA V, galera. Tá zoando. No, Aldizinho, atriz, corre, mano. Que carro invocado. Ixi. A polícia entrou no beco ali, ó. A polícia viu eu entrando aqui. Mas ela não viu eu estacionando o carro, né? A polícia tá vindo, ó, daquela casa. Helicóptero sobrevoando aqui em cima. E eu tô bem, ó, guardadinho aqui na garagem. Fica de boa, fica de boa que dá pra dar fuga. Tá suave. Viatura... A polícia tá descendo, vai. Vai me ver aqui agora. Não, a polícia foi pro outro lado da rua. Cara, agora a fuga deu certo. Eu vou ficar quieto, galera. Eu não tô nem aí pra polícia. Agora, se a polícia ver a gente, a gente sai vazado. Ha, ha, mano. Que fuga perfeita. Perfeita, galera. Conseguimos aí quase um milhão, né? Nosso objetivo era um milhão. Conseguimos 910, se eu não me engano. É isso mesmo, 910. Nossa, vamos sair de fininho aqui. O carro tá todo furado. A polícia tava atirando com borra. Beleza, sai de fininho, sai de fininho. Mano, se a polícia me ver, ela vai tentar nos abordar. Vamos lá na Los Santos, que eu vou consertar o carro. E provavelmente eu vou trocar a cor do carro também. Bora pra Los Santos Customs, galera. Lembrando, tá? Eu tô com o áudio de polícia realista. Então, se a polícia ver o nosso carro, ela vai vir atrás. Tem que respeitar o Audi A3 agora, mano. Ele amassou, viu? Um dos melhores carros que eu já peguei pra poder dirigir. Ele é muito ágil, né? Faz a curva muito... Sai louco, mano. É diferenciado demais. Passa na porta da delegacia, galera. Ah, os caras suspeitou do carro. Os caras suspeitou do carro. Olharam, mas parece que deixou passar batido, hein? Tô nem aí. Eu vou ser abordado ali, não. Vocês viram que ativaram uma bolinha azul no minimapo? Então, eles já estavam suspeitando do meu carro. Que saí de lá vazado. Que fuga, meus amigos. Que fuga. Tem que respeitar muito o Audi A3. Vamos lá, galera. Consertar o veículo. Eu acho que esse carro tá todo tunado. É, tá todo tunado. Tá vendo? Turbo, roda. Roda não. A roda tá linda. Motor nível 4. Tudo ok. A gente vai mudar a pintura, galera. Talvez um outro tom de azul, né? Pra ficar no mesmo esquema. Um azul mais escuro. Esse aqui, ó. Azul escuro. Um azul galáxia. Pode ser um azul escuro. Beleza. Suspensão. Tá tudo ok, gente. Vambora. Ah, ia colocar um insufilme. Acabei não colocando. Bora fazer o speedtest? Já chuto, viu? O carro deve pegar aí na marca de um RS3. Então não pega 300 km por hora, galera. Eu chuto uns 270. Fechou? Eu vou ter que passar no posto de gasolina. A gente abastece aqui. Já chega na avenida. E já faz o speedtest. Eu vou ter que tirar o trânsito do jogo pra poder facilitar o speedtest. Pronto. Desativei o trânsito. Porque aí a gente consegue acelerar o carro no máximo. Vou chutar 260, hein? 200 eu sei que o carro tá pegando. Gostinho pra cá. Ó, igual imagem de helicóptero, mano, filmando o carro. Dá pra fazer até uma cena, né? Com essa imagem panorâmica aí do carro. Imagens aéreas do A3. Vamos lá. Completando o carro. Beleza. Tanque do carro cheio. Bora. Ah, mano. Não era pra ter subido aqui, não. Era pra ter ido direto. Bora dar início no speedtest, rapaziada. Let's go, hein? Chutando a velocidade agora. 260. No 3. 1, 2, 3. 60, 80. Nossa, o 0 a 100 dele é bruto. Tá vendo? Ele chega no 180 muito rápido. Agora vamos ver, né? Se chega nos 260. 190. 1, 9, 3. Mano, esse carro tá lento. Era pra ter passado dos 200 já, mano. Apesar que ele tá na subida. Sétima marcha, galera. 1, 9, 8. Velocidade travou. Pegou 200. 202. 203. Ele tá com uma certa... Limitagem. Tá muito limitado. Esse carro aqui era pra pegar quase 300. A mais que ele tá tunado. Ele não tá original. Me decepcionou, galera. 205 aí, ó. Me decepcionou um pouco aí o nosso Audi A3, tá? Esperava mais. Nem mais. 205. Pode colocar 205 km por hora mesmo. Infelizmente... Eu achando que pelo menos uns 250 tinha que ter pegado. Pelo menos isso. Dá um cavalo de pau aqui. Eita, poxa. Nossa Senhora. O cavalo de pau foi mais ou menos. Mas é isso, galera. Finalizando, então. Assalto na agência bancária de Audi A3. E eu vou falar pra vocês, viu? Essa fuga foi linda. O Pinot foi muito certeiro. O Audi A3, mano. Ele esculachou a polícia, viu? Esculachou, galera. Que carro, meus amigos. Olha essa vista. Porra do sol ainda, hein? Lindo demais. Vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu já tem aqui. E é isso, galera. Falou e fui! Fui!